Aqui é a casa, gente. Outra quarta. Aqui é a sala. Cozinha. Jardimzinho, empenho. Jardimzinho. Jardimzinho para o banheiro. Banheiro aqui, gente. Aqui. Tudo limpinho aqui, ó. Agora eu vou fechar o box limpinho também, né? Passar um... Coz aqui. Aí, gente. Tudo limpinho. Privadinho ali. Tudo aí. Certo que ainda está para limpar, porque... O outro passou um super fofinho. Vamos lá na frente. Dá oi, gente. Estou gravando para mostrar. Mãe! A casa já está praticamente limpa. Já está limpinha, né? Agora só falta eu vim para... Passar um desinfetante. Tudo fácil vai vir aí. Aí, gente. O quartinho está limpo também. E ali está a horta. Vamos lá que eu vou mostrar a horta para vocês. Vou tirar tudo aqui ali. Pois agora ele vai plantar. Para ficar melhor. E aí... Como ficou. Uma limpeza gigante, cansativo. Não, estou maisedo. Vamos lá.